Ele até tentou, o inimigo até tentou escrever A minha história ele quis cumprir Com o lápis ele desdenhou então Uma história de fracassos para mim As páginas da minha vida Sem amor, sem alegria Uma história onde o final que eu tinha Era infeliz Foi aí então Que o verdadeiro autor Da história chegou E o texto em lápis ele apagou Com o sangue ele escreveu então Um roteiro de milagres para mim E o final que era triste Ele mudou e agora existe uma vírgula no seu lugar Minha história vai seguir Quem assina minha vida é Deus O autor da minha vida é Deus A última palavra é de Deus E apaga o meu passado é Deus E escreve o meu futuro é Deus O autor da sua vida, da sua história é Deus É Deus, ele escreveu com sangue a sua história de vitória Aleluia Foi aí então Que o verdadeiro autor da história chegou E o texto em lápis ele apagou Com sangue ele escreveu com sangue Com sangue ele escreveu então Quem assina minha história é Deus O autor da minha vida é Deus A última palavra é de Deus E apaga o meu passado é Deus Olá meus queridos Povo lindo de Deus Quero fazer um convite a você Para participar da live conosco No canal Verdade Prática Pastor e irmão Pastor e irmão missionário Ivan Vale Canal Verdade Prática com Ivan Vale Eu aguardo você às 21 horas Hoje mesmo Beijo no coração A última palavra é de Deus E apaga o meu passado é Deus E escreve o meu futuro é Deus Deus, Deus, Deus É o meu Deus Oh, só o meu Deus É, eu também sou Oh, glória Libertos por Deus Tchau Tchau Tchau, tchau.